Não mexe comigo, que eu não ando só Eu não ando só, que eu não ando só Não mexe não, não mexe comigo Que eu não ando só, eu não ando só Que eu não ando só Eu tenho o zumbi, o tesouro, o chefe dos tupis, sou tupinambá Tenho os herês, caboclo goiadeiro, mãos de cura Morubixabas, cocares, arco-íris, arabatanas, curares, flechas e altares A velocidade da luz, o escuro da mata escura, o breu, o silêncio, a espera Eu tenho Jesus, Maria e José Todos os pajés em minha companhia O menino Deus brinca e dorme nos meus sonhos O poeta me contou Não mexe comigo, que eu não ando só Que eu não ando só Que eu não ando só Não mexe não, não mexe comigo Que eu não ando só Eu não ando só Eu não ando só Não misturo Não me dobro A rainha do mar anda de mãos dadas comigo Me ensina o baile das ondas e canta, canta, canta pra mim É do ouro de Oxum Que é feita a armadura que guarda meu corpo Garante meu sangue, minha garganta O veneno do mal não acha passagem Em meu coração, Maria acende sua luz e me aponta o caminho Me sumo no vento Durmo na forja de Oxum Durmo na forja de Oxum, mergulho no calor da lava dos vulcões Corpo vivo de Xangô Não ando no breu, nem ando na treva Não ando no breu, nem ando na treva É por onde eu vou, que o santo me leva É por onde eu vou, que o santo me leva Não ando no breu, nem ando na treva Não ando no breu, nem ando na treva É por onde eu vou, que o santo me leva O caro do senhor, que é o que que sou É o nosso pai, o cu Sarapa é um pena, sarapa é Jesus Salve o Nazareno, isso é feliz O que é o nosso pai, o que é o nosso pai É com grande satisfação, percebemos todos o nosso trabalho aqui Hoje o nosso trabalho é formado e firmado na Corrente da Esquerda Olha, para que essa vida esteja acontecendo Tem muitas pessoas trabalhando durante muitos dias E nós chegamos hoje aqui às 6 horas da manhã Para poder organizar o que precisava ser organizado Aqui dentro nós vamos fazer a nossa parte da esquerda Mas lá no centro do vale dos orixás Nós vamos trabalhar e vamos fazer a abertura dos nossos trabalhos Aqui na nossa casa, quando nós fazemos uma gira Nós não deixamos de fazer a abertura convencional Porque nós acreditamos que os orixás nos guiam sempre E é tão interessante poder falar em nome da Umbanda Em nome de Exu, também na força de Deus É muito importante que possamos quebrar qualquer tipo de conceito, paradigma Errado de que Deus e Exu são contrários Eu costumo exemplificar que a nossa grande força Que é Deus, o Dorum, é o nosso corpo Os braços, a mão direita é a força de Oxalá A mão esquerda é a força dos Exus Oxalá, ele é concretador Ele reúne, ele aproxima, ele nos traz a força necessária para a fé Para que tudo aconteça Exu é vitalizador Ele nos vitaliza, ele nos capacita E quebra todo tipo de energia contrária Que possa estar nos atrapalhando Então quando nós nos reunimos, como estamos fazendo aqui Para que possamos saudar toda a corrente dos nossos guardiões Dos nossos compadres Nós temos a força desses guerreiros trabalhando conosco Mas primeiro, nós vamos no centro do Vale dos Oritaz Lá nós temos uma firmeza, uma oferenda Que eu acredito que vocês vão gostar Porque foi feito por nós, com muito carinho E foi direcionado pelos guias Foi muito interessante, pessoalmente dizendo Porque na noite, de quarta para quinta-feira Quando foi por volta das três horas da manhã Eu senti a energia do meu preto velho e pai João E ele me falou como era para ser firmado lá na frente do vale O trabalho que vocês vão ver Para que lá nós possamos bater nossa cabeça E que de força a outra lá E toda a corrente Para que lá o pai João possa chegar E dar a bênção E logo depois possamos ir para cá Para trabalhar na força da esquerda Fique tranquilo Se você está com a guia da esquerda Não é necessário Você tirar a sua guia da esquerda Daí até a porta da direita que está firmada Mas se você está com a guia da direita Quando nós voltarmos para cá Você vai ficar só com a sua guia da esquerda Por exemplo, guia vermelha Guia preta e vermelha Algumas pessoas também cruzam a força Do seu Zé Pilinca na esquerda Vocês entenderam direitinho? Tá bom? Então, ó Bastante firmeza Pode levar o que é de vocês Lá a gente vai colocar tudo no centro Que vocês vão ficar com a mão livre Vai ficar duas pessoas que são da nossa equipe Cuidando dos pertences E depois, com calma A gente vai recolher Cada um vai pegar o seu E aí Tchau 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 Salve a força da nossa Umbanda! 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 para que nós tenhamos prosperidade e evolução. Aqui, quando vocês veem, esses elementos, todos vindos da terra, representam a força da prosperidade que estará na vida de cada um de vocês. Eu tenho certeza disso. Nós trouxemos algumas imagens do nosso centro de Umbanda para que possa receber a energia aqui e possa também nos cobrir. Nesse instante, cantemos para Oxalá. Salve a força de Oxalá! O Oxalá é quem governa o mundo Só ele pode governar O Oxalá é quem governa o mundo Só ele pode governar Foi ele quem nos deu a luz Carre o alvo de nossos orixá Foi ele quem nos deu a luz Carre o alvo de nossos orixá O Oxalá, 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 Oxalá Abre os caminhos para seus filhos trabalhar O Oxalá, Oxalá, Oxalá Abre os caminhos para seus filhos trabalhar Salve a força de Oxalá Salve a força de Oxalá Abre os caminhos para seus filhos Salve a força de Amanjá! Salve a força de Amanjá! Salve a força de Oxum! Salve a força de Oxum! Salve a força de Nanjá! 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 Se meu pai é Ogum! Vencedor te levanta! Ele vem de Aruana pra salvar o dedo do Anjá! Se meu pai é Ogum! Vencedor te levanta! Ele vem de Aruana pra salvar o dedo do Anjá! Salve a força de Nanjá! Salve a força de Nanjá! Salve a força de Nanjá! As APRO três do Anjá! As APROUDAS de Nanjá! As APROUDAS de Nanjá! As APROUDAS de Minerva baixarem! As APROUDAS! Assism pagam a força de Nanjá! As APROUDAS de AI! As APROUDAS! Que amam a força de Nanjá! Vou dar vários aos Eros! O amor vai sofrer Em cima de uma mesa Sete pernas feitas Mais um de nada Sete pernas e troca Em cima de uma mesa Sete pernas feitas Mais um de nada Mas ele é o rei, é o rei Mas ele é o rei, é o rei Vem subir Na sede cruziada Mais um de nada Mas ele é o rei, é o rei Mais um de nada Vem subir Na sede cruziada Vem subir Sim, vem subir Na sede Na sede Vem subir Sim, vem subir Na sede Sim, vem subir Na sede Ela não promete Realizar Ojo lá, ojo lá, ojo lá É o amor como é que realiza Ojo lá, ojo lá, ojo lá Ojo lá, ojo lá, ojo lá Uma breve explicação para vocês se ambientarem, saber o que tem aqui Aqui, olha, nós temos o tridente de Exu Exu é força vitalizadora Exu é que dá ordem aos baixos anjos Para que possam esses baixos anjos, energias contrárias Soltar os nossos calcanhares E com essa função, com essa força de Exu Nós podemos prosperar, crescer, progredir e avançar É esse o propósito Combojira é força de intuição Nela não veio a terra para roubar o homem dos outros Combojira é força de intuição É força feminina É energia positiva Que trabalha em todos nós Quando um homem recebe uma combojira Porque pode receber Para nós médios É uma honra poder receber qualquer tipo de entidade Porque a entidade é força espiritual E quando ela vem à terra Ela vem com um propósito Que é levar Acalento à alma das pessoas É isso que a gente tem que entender E quando uma entidade dessa vem Um corpo masculino Ela não pede paramento Como salto alto Como saia Como batom Como brinco Nada disso Existe uma coisa chamada animismo Animismo é quando o médium Muitas vezes influencia Ou não deixa que a espiritualidade Se coloque presente totalmente E começa a influenciar Então, muitas vezes, é animismo E quando não é animismo Muitas vezes também É porque as pessoas aprenderam assim Só que a Umbanda Como tudo nessa terra A Umbanda tem 103 anos Foi fundada em 1908 Anunciada no dia 15 de novembro de 1908 Lá no Rio de Janeiro Na cidade de Niterói Por um jovem Com 17 anos de idade na época Lá foi anunciada na Federação Espírita Do estado do Rio de Janeiro Na cidade de Niterói E no dia 16 Um dia depois Na casa desse médium Ela começou E a primeira entidade Que incorporou De uma maneira mais organizada Foi o caboclo da Sete Entre os milhados No médium Fernandino Zéio Fernandino de? Ele é poderoso Então, gente Vamos seguir essa grande força A Umbanda serve para nos ajudar Qualquer coisa contrária a isso Exu não veio aqui para fazer o mal Exu veio aqui também para evoluir São espíritos que estão em processo de evolução Gente Ó Aqui nós temos As comidas deles Nós temos os caldeirões de ferro Que representam a sua força Tem até um ponto, né? Caldeirão de... Como que é? Quem nunca viu Os elementos do jesu Daqui nós temos o carvão Que ajuda a tirar todas as energias negativas Nós temos a biquinha Que é um tipo de pimenta A biquinha amarela Tá vendo isso aqui? O que é isso aqui? Eu não entendi Uma tronqueira Conhece essa árvore aqui? Cajarano Já ouviu falar? Cajarano Cajarano é uma árvore Que dá principalmente no sul do país Essa tronqueira Ela ficou submersa Durante muitos e muitos anos Exu do ouro Quando vem na minha corrente Como eu sou filho De Ogum Com Oxum Ele veio É assim, gente Existem Exus Que trabalham no comando De todos os orixás Nós aqui seguimos 14 orixás Não que não reconheçamos os outros Reconhecemos também Mas a sete linhas do Umbanda É composta por dois orixás Em cada linha E são 14 orixás Como aqui a nossa casa É sustentada na esquerda Por esse Exu Como o meu orixá é Ogum E Oxum Esse Exu do ouro Vem numa corrente Desses dois trabalhadores E essa tronqueira É muito interessante Além de ser muito bonita Ela ficou submersa Na água doce Durante muitos e muitos anos É isso que dá Esse estado A essa madeira Isso aqui não foi trabalhado Pela mão humana Aqui são os cravos Que é a flor de Exu Só pra você entender Então Essa tronqueira Da sustentação Também cruzada Na força das águas doces Ela ficou submersa É isso que faz Uma tronqueira ficar desse jeito Vocês estão vendo o furo Que foi feito aqui Isso não foi trabalhar Talhado Isso é na boca Então essa tronqueira Ela está firmada Nessa energia Sustentada Nessa energia aqui Que a força dos nossos queridos Guarfiões nos guia Então que a Nossa Senhora Poderosa Dona Maria Padilha Salve a força de Dona Maria Padilha E aqui a gente trabalha Com a esquerda Com todos os nossos santos acertos Porque nós não entendemos Que é necessário Fechar a cortina pra isso A cortina Antigamente Era fechada Em sentido de respeito Esse respeito Continua Mas Nós podemos trabalhar Pechum À luz do dia Dessa maneira Hoje estamos trabalhando De preto e vermelho Mas também podemos Trabalhar de branco Eles vieram à terra Com uma função de Evoluir E nos fazer evoluir É assim Nada de ficar exagerando Em vestimento A Umbanda é simples Tem que estar organizado Limpinho Bonitinho Mas sem frescura Tudo bem? Laroa Exu! Vamos lá Laroa Exu! Laroa Exu! Laroa Exu! Laroa Exu! Música Música A força das nossas pombogilhas, a força dos nossos leixus nos guiem, só da força do nosso querido leixu-me-guim, não era o leixu-me-guim, não era o leixu-me-guim. Música 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 Música